Música Olha gente, eu me encontro aqui no Armazém Paraíba da Estrada da Bela Vista para trazer todas as promoções que está rolando aqui no ofertão de férias do Armazém Paraíba, tá bom? Você vai aproveitar aqui muitas promoções para você comprar com menor preço, facilidade e muito mais. Mas para trazer todas as novidades, vamos falar aqui com o Assis. Assis, essa promoção começa já nesta segunda-feira e vai até que dia? É isso mesmo, a promoção já começou, começou agora pela manhã e vai até sábado. Super ofertão de férias, muita promoção, muito preço baixo, muita música ao vivo, vocês já notaram aqui, muita música ao vivo. Então é promoção exclusiva para o Paraíba da Estrada da Bela Vista. Então você e meu amigo velho que está assistindo nesse exato momento, corra, dá tempo de aproveitar, viu? Começa hoje, mas vai até sábado, mas também é até durar o estoque. Acabou o estoque, acabou a promoção. Então corra, aproveite e venha logo hoje, se der tempo, venha logo hoje aproveitar essa grande promoção que é o ofertão de férias para a Iba. É todos os setores da loja nessa promoção? Todos os setores da loja, viu? Móveis, eletrodomésticos, eletroportados, celulares, principalmente celulares que estão com desconto imperdível. Realmente um desconto muito bom, parcelando em 10 vezes sem juros. Então você que está precisando trocar de celular, corra para o Armazém Paraíba da Estrada da Bela Vista que está tendo promoção de celulares e ainda parcelando em 10 vezes sem juros, que ainda é melhor do que isso, não tem, né? E para aquelas pessoas que ainda não são clientes do Armazém Paraíba aqui da Estrada da Bela Vista, quer vir para cá, quer comprar, como é que faz? Boa pergunta. Olha, você que não é cliente do Armazém Paraíba, não tem o cartão Paraíba, não se preocupe. Traga a EG, CPF, um comprovante de residência, vamos fazer seu cartão na hora e você já sai comprando no crediário próprio da loja, viu? Não se preocupe, não. Ah, eu não sou cliente? Pois vai se tornar cliente do Armazém Paraíba aqui na Paraíba da Estrada da Bela Vista. Assispo, eu gostaria que você fizesse um convite para todo o Bacabal, para toda a região, passar aqui na loja e aproveitar durante toda essa semana essas oferdas. É isso aí, alô Bacabal, alô região, vocês também que moram nas imediações do Paraíba aqui da Estrada da Bela Vista, Pedro Brito, Setuba, alô Terra do Sol, tem muitos clientes da Terra do Sol, Coelho Dias, corra para o Paraíba da Estrada da Bela Vista. Já começou a grande promoção, ofertão de férias e você não pode ficar de fora. Começa hoje, segunda-feira, mas vai até sábado, mas lembrando que é até durar o estoque. Acabou o estoque, acabou a promoção, então corra para o Paraíba da Estrada da Bela Vista, que já começou e vai até sábado, viu? Olha, gente, aproveita as promoções, por aqui você já acompanha a alegria, a loja movimentada, né? Muita música ao vivo aqui para você e vai até sábado, então corra para cá para aproveitar todas essas promoções. Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar! Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar!